Qual é, Fernandão? Como é que tá, meu cumpade? Porra, bota a pão que a gente não se fala, meu irmão. E aí, tranquilo? Aê, bichão, tô te mandando essa mensagem aí pra tu ficar ligado que, porra, pegou mal pra caceta aquele vídeo lá teu falando da CVM, hein, cara. Porra, como é que tu dá um mole desse, cumpade? Tu é ministro da fazenda, meu cumpade. Tu tem que saber o que é CVM. É tipo eu, professor de luta livre, não saber o que é Carmilock, porra. Porra, Fernandão. Aí, meu cumpade, pegou muito mal. Pegou muito mal. E eu vou te falar, é só o começo, hein. Tu mal assumiu, já deu mole desse. Porra, já entregou a paçoca desse jeito. Já mostrou que não sabe absolutamente nada de economia. Meu Jesus amado, Fernandão. E eu não devia te dar toque nenhum, não, mas como eu sou brasileiro, não quero ficar passando vergonha, né, com o ministro da economia do meu país falando um monte de groselha. Vou te dar um toque. Anota bem essa dica aí, Fernandão. A partir de agora, tu anda o tempo todo com um sachezinho de sal de fruta no bolso do paletó, meu cumpade. Toda hora que o jornalista te fizer uma pergunta que tu não souber a resposta, e vai ser a maioria, tu mete o sal de fruta na boca. Aquela porra vai começar a espumar, tu se treme todo, se joga no chão, finge estar tendo um ataque epilético, que aí, pelo menos, pega menos mal, entendeu? Caraca, CVM. Não sabia nem o que que era, cumpade. Eu até agora não tô acreditando nisso não, moleque. Mas tá tranquilo, meu irmão. A parada é a seguinte, olha só. Eu lancei um programa chamado Investidor Cacho Grossa, entendeu? E é pra gente igual você, assim, que não tem muita noção de economia, é pra poder aprender investimento. O básico, né, meu irmão? O básico, assim, até o avançado, na verdade. É do básico ao avançado. Então, meu irmão, me dá um toquezinho aí que eu vou te presentear com uma inscrição do Investidor Cacho Grossa. Mas é isso aí, Fernandão. Fica na paz aí, meu cumpade. Não esquece do sal de fruta, não, porra. Aí, deu vergonha alheia, maluco. Tô até agora aqui. Porra, eu não sei se eu fico rindo da tua cara, ou se eu choro de saber que tu é ministro do meu país, meu irmão. Tchau.